TV Faz, estamos aqui com o Murilo Rua, um ninja, um cara conhecido aí já desde o tempo do Pride, fez a história, aquele grande chute que ele deu na cabeça do cara lá que passou a bola de futebol, é uma lenda viva, está aqui no estado de Ceará, está aqui em Fortaleza, para dar um seminário juntamente com toda a equipe, todo mundo aqui que está representando, e eu quero que você diga para a gente como é que foi a sua primeira luta no evento internacional, foi fora do país, se passar aqui fora do país, como é que foi essa luta para você? É um grande grande na vida, acho que foi nervoso ser na estreia, é um grande erro, com certeza, mas graças a Deus eu estava em treinado, e estava enfocado, e graças a Deus eu tive uma luta, uma luta estreia, a primeira cara no qual eu tinha mais um, que eu ganhei para essa porta no Pride. E teve várias lutas com várias pessoas conhecidas também dentro do MMA, e hoje está representando a sua equipe, representando a sua família, a família toda, toda a sua equipe, e trazendo o nome para todo o Brasil, e ministrando cursos, na realidade, e palestras, quero que você diga sobre isso agora, a sua nova meta. Então, eu sou proprietário da marca UDL, né, no Brasil, estou fazendo franquias, estou fazendo licenciado, estou fazendo muitos seminários. O Nael, o mestre Nael convidou para vir ao seminário aqui em Fortaleza, junto com o Carlos também, que está me dando apoio também na parte dos assessoramentos, se for assim, estamos tentando dar um seminário amanhã, com certeza o público daí vai almoçar bastante, tem várias técnicas diferenciadas, eu já tenho seminários no mundo todo, na Holanda, no Japão, na Inglaterra, no Havaí, meus seminários, se precisar fazer, é muito bom, pode ter certeza que você vai pagar um dinheiro lá, mas você vai ser feliz lá, você vai ver muitas técnicas novas. Galera, vocês ainda estão percebendo, ou está percebendo, já entrevistei várias pessoas, tanto do UFC, do MMA local, mas no momento eu fiquei um pouco mais nervoso, porque é uma lenda, é o cara que fez história dentro do MMA, e está trazendo o nome agora da empresa, e fazendo vários cursos no Brasil todo, ministrando em todo o Brasil palestras, e eu quero convidar todo mundo a se fazer presente, nas palestras que vai acontecer hoje, dia 13, hoje é 13 e 14, são dois dias, não é isso, mestre? E o mestre Néa vai falar um pouco agora sobre como é que está a organização desse evento, dessa palestra, desse seminário. É, hoje a gente vai fazer uma parte mais voltada para o Muay Thai, a gente vai lá na Esparta, lá no André Matheus, e vai fazer um seminário mais voltado para o Muay Thai, então é um seminário onde o Murilo vai estar passando um pouco do conhecimento dele aí para a gente, trazendo as novidades para a gente, a nível de Muay Thai, tá certo? E amanhã, tá certo? A gente vai fazer lá na Arena Jeve, lá perto da Dom Luiz, na sede da Federação, a gente vai estar fazendo um seminário voltado para o MMA. É assim, o Murilo, todo mundo conhece, já tem a história dele dentro do MMA, dentro do Muay Thai, e assim, só para aprofundar e alongar um pouco mais do histórico dele, pessoas que fizeram parte do seminário dele, que tiveram ele como uma pessoa, um instrutor, um professor, tem a história do B.J. Pen, o Oberyn, e dentre outros, e tem o irmão dele, que também ele faz parte da linha de coxa, que é o Malice Ogum, e ele está aí, cara, para passar, não só para a galera do Muay Thai, para a galera do esporte em geral, do MMA do Estado do Ceará, de todas as equipes, não é uma coisa específica de uma equipe, é uma coisa que é aberta para todo mundo, tá certo? E a gente vai estar trazendo aí exatamente para que a gente possa crescer. Isso é uma oportunidade única que a gente tem, entendeu? Rara, o pessoal sabe disso, não é todo dia que a gente traz um cara que tem experiência, que tem conhecimento, porque, às vezes, não só como atleta, mas como treinador, é difícil a gente conseguir trazer alguém de fora, tá certo? Então, nesse projeto que a gente está tentando trazer de crescimento para o Estado do Ceará, a gente está trazendo aí o Murilo, a gente está montando uma parceria com ele, e a gente quer que, assim, nesse primeiro contato, a gente vai estar fazendo esse seminário esses dois dias, e esperar, se Deus quiser, a gente tem outras oportunidades para que engrandeça e enriqueça o conhecimento da galera. Ouço. Então, Carlos, diz aí para a galera, e convida a galera, fala um pouco o que é que está achando dessa parceria das equipes, de estar trazendo um cara do Muay Thai, o cara que representa já o MMA, tem história dentro do MMA, fala um pouco para a galera e convida. Bom, é o seguinte, gostaria de pedir para que todos façam presente hoje nesse seminário, vai ser muito bom, como o próprio Mestre Nel já falou, são raras as oportunidades que nós temos de trazer uma pessoa de um gabarito tão grande no meio do MMA. Bom, e essa parceria com o DL, ela veio para ficar, né, nós que, outro, somos ainda, Rig Strike, junto com o Mestre Nel Alinhares, nós tivemos essa ideia de trazer essa franquia para cá e tentar, através dessa franquia, dar um novo, uma nova, um novo suporte, uma nova cara no MMA aqui do Estado. Então, o objetivo é esse, é só o início e daqui para o final do ano tem muita novidade que vai vir aí. Então, convido todos vocês hoje, às 19 horas, apareçam lá na Esparta. E amanhã? Amanhã na Arena Jébida ou o site da Federação Senhora de Muay Thai. Fala os próximos eventos, próximos, aqui em Fortaleza sei que é só isso que você vai fazer. E se já tem algum outro em vista, já, um seminário em algum estado que já está em vista. Então, semana que vem eu vou para Belém, que vai ter o Ion lá, né, Belém. Eu moro em Belém. E tem um monte de marcado aí que eu já nem sei, mas eu não quero, mas é o próximo em Belém. Mas sempre estou marcando no interior de São Paulo, sul de Minas, assim, que estou há bastante. Então, correndo atrás, né, foi o esporte crescer. Eu acho que o Brasil hoje, se para finalizar, é o lugar do melhor que tem para treinar. Não tem material humano, porque nos Estados Unidos não tem material humano. Então, a gente tem, a gente tem que usar isso aí com os atletas que querem ser profissionais, treinar, se dedicar, focar, não sei para a noite, não beber, ver com quem focar, treinar e se dedicar bastante. Com certeza, consegue ser um jogador chegar lá. Então, passa os contatos para quem quiser te contratar para levar esse projeto para a sua cidade. Faça Instagram, Face, Twitter, telefone, e-mail. Então, meu Facebook é o Murilo Ninja, Murilo Ninja Rua, o meu e-mail é o Murilo Ninja 1, arroba gmail.com, é o The News que responde a mim, e o meu particular é o Murilo Ninja.com, desculpa, meu e-mail, meu e-mail de assessoria é Murilo Ninja 1, arroba gmail.com, e é isso aí, está montando um site, se quiser um seminário, alguma coisa, né. Tem um site também? Tem um site, o Murilo Ninja.com e o Murilo Ninja.mex, falar com eles, as pessoas aí, os patrões que estão, os seus sérios aí, estão em casa. Então, UDL, é isso? Isso, UDL, Fortaleza, todo mundo junto, agora nós estamos aqui na academia do Raspinha, do Mex Raspinha, na Evoluxo, e vamos ver aí a maior quantidade de atleta possível da Evoluxo também lá, porque vamos ficar pra assistir todos. Quero convidar toda a galera da TV Faz, todo mundo que posta TV Faz, é aberto pra todo o estado do Ceará, nossos filiados e os nossos filiados, eu vim lá, tem só uma taxa de diferença, você paga, pois vamos lá, galera, se inscrever, oportunidade única, é uma lenda viva, é um prazer, é uma honra estar aqui do seu lado. Prazer, irmão. Luz! Luz!